Com uma trajetória de múltiplas atuações entre artista, escritor, docente, político, ativista, pesquisador, escritor, dramaturgo, ator, poeta e jornalista, além de ter morado em países como Estados Unidos da América e a Nigéria, participado ativamente de eventos relacionados aos movimentos negros nas Américas, África e Europa, durante a década de 1940, junto ao grupo de artistas e intelectuais negros, inaugurou o Teatro Experimental do Negro, projeto que introduziu o protagonismo negro no teatro dramático e na dramaturgia nacional. Nas artes visuais, sua atuação se deu enquanto artista, colecionador, pesquisador, curador e gestor, com o conhecido projeto do Museu de Arte Negra. Como artista, realizou uma densa produção apoiando, principalmente no pensamento iorubano e em formas geométricas. A partir dos anos 2000, Abdias recebia uma porção de homenagens e premiações em reverência à sua trajetória de vida, a começar pela comemoração pelos seus 90 anos em 2003. No ano seguinte, ele receberia o prêmio Tossam Laventure pelo extraordinário serviço prestado à luta contra a discriminação racial. Abdias Nascimento faleceu em 24 de maio de 2011, aos 97 anos, vítima de uma pneumonia que se complicou e agravou problemas cardíacos. A herança de sua trajetória e o ensinamento se encontra presente na luta de cada um dos afrodescendentes contra o racismo e a discriminação. Suas cinzas foram depositadas na Serra da Barriga, em Alagoas, local histórico de luta pela liberdade dos africanos e onde, em vida, ele manifestou o desejo de ser enterrado. Não posso e não me interessa transcender a mim mesmo, como, habitualmente, os cientistas sociais declaram supostamente fazer em relação às suas investigações. Quanto a mim, considero-me parte material e investigada. Somente a minha própria experiência e a situação no grupo étnocultural, a que pertenço, interagindo no contexto global da sociedade brasileira, é que posso surpreender a realidade cotidiana, o meu ser e o defino. Música Música E aí